Olá meus caros, nessa oportunidade nós vamos falar sobre animais limpos e imundos e essa temática está elencada em dois livros, em Levítico 11 e em Deuteronômio 14 em Deuteronômio 14 a lista é mais pequena e já em Levítico ela é mais extensa e mais compreensiva inclusive se você ler em Deuteronômio você vai chegar a um determinado versículo que vai entender que comer gafanhoto seria pecado porque fala que não é para comer nenhum animal que seja inseto ou nenhum inseto melhor dizendo só que em Levítico já fala bem claro, inclusive diz o nome, pode comer o gafanhoto porque assim a gente entender que João Batista teria cometido pecado porque ele vivia num deserto onde se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto bom, vamos ao versículo 1º do capítulo 11 de Levítico diz o Senhor a Moisés e a Arão, que era irmão de Moisés diz aí aos filhos de Israel, são esses os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra e nessa temática, lembrando, nós vamos falar se essa regra dos animais limpos e imundos ainda vale para os dias atuais, até porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde dizem isso pesquisadores, cientistas, que o novo coronavírus adveio de animais ou da prática de comer animais, não tão comuns assim para termos como pratos típicos, como morcego, como cobra porque possivelmente o corona veio, o morcego, da cobra ou do camelo também vamos lá, leia o versículo bíblico dizei aos filhos de Israel são esses os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra dentre os animais podereis comer tudo que tem unhas fedidas e o casco dividido e que rumina porém os que ruminam e tem a unha fedida não comereis o camelo veja só, o camelo não é para comer e lá na China se come até camelo e não só na China, na Ásia por exemplo, na Coreia tem o costume muito comum deles comerem cachorro outros chegam a comer miolos de macaco que é até uma comida bastante cara, um prato bastante caro por lá vamos lá então estamos no versículo 4 dentre porém os que ruminam e tem unha fedida não comereis o camelo que rumina mas não tem as unhas fendidas esse vos será imundo o coelho também não é para comer o coelho que rumina mas não tem as unhas fedidas esse vos será imundo a lebre que rumina mas não tem as unhas fedidas essa vos será imunda também o porco e aí tem um questionamento muito grande geralmente sobre o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido mas não rumina esse vos será imundo da sua carne não comereis nem tocareis no seu cadáver nem no cadáver nem nos animais mortos era para tocar esse vos serão imundos esses são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas tudo o que tem barbatanas escamas todo peixe que tem escama barbatana que é aquela espécie de asa que eles têm nos mares e nos rios esses comereis mas tudo o que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios todo o répto das águas e todos os animais que vivem nas águas esses serão abomináveis para vós possivelmente o répto das águas aqui entra o jacaré servosão por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver aliás e abominareis o cadáver desses animais estamos já no versículo 11 do capítulo 11 de Levítico tudo o que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominável dentre as aves a essas abobinareis não se comerão serão abomináveis a águia não é para comer águia o que é aliás o querbantoso o solfrango o açor todo o nome de aves de animais parecidos com a águia o falcão qualquer espécie toda a variedade de corvo o avestruz a coruja a gaviota o gavião de qualquer espécie o moço o corvo o marinho o corujão a gralha o pelicano o abutre a cegonha a garça de qualquer espécie a polpa e o murseco todo inseto que voa que anda sobre qualquer ou sobre quatro pés será para vós abominação mas de todo inseto que voa que anda sobre quatro pés podereis comer dos que tiver pernas compridas para com elas saltar sobre a terra aí que vem a partir do versículo 22 a questão da possibilidade de comer gafanhotos o versículo 20 ao 21 dizem que tem alguns insetos que não pode no 22 dizem o que pode ou é dito que pode vamos lá deles comereis esses a locusta de qualquer espécie o gafanhoto devorador por isso a gente não deve ter medo do devorador a gente pode comer o devorador de qualquer espécie o grilo pode comer de qualquer espécie o gafanhoto novamente aqui de qualquer espécie porque o devorador é uma espécie de gafanhoto e o gafanhoto normal de qualquer espécie todos os outros insetos que voam que tem quatro pés serão para vós a abuminação por eles sereis imundos qualquer que tocar os seus cadáveres imundos será até a tarde dizem que gafanhoto é rico em proteína por isso que ajudava muito aqueles que comiam e o João Batista com toda certeza se alimentava bem qualquer que transportar um de seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde eu já pulei um versículo estava no versículo 24 eu fui para o 25 no 24 porque eles sereis imundos qualquer que tocar os seus cadáveres imundo será até a tarde 25 qualquer que transportar um dos seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde pode até transportar não pode necessariamente tocar no sentido de comer ou levar para casa todo animal que tenha ou que tem unhas vendidas mas cuja fenda não as dividem duas e tudo que não rumina a voz será imundo qualquer que neles tocar será imundo todos os animais quadrúpedes que andam nas plantas dos pés vós serão imundos qualquer que tocar nos seus cadáveres serão imundos até a tarde o que transporta o que transporta seus cadáveres lavará as suas vestes será imundo até a tarde eles ou eles vós serão imundos também esses vós serão imundos dentro dos animais que se arrastam pelo chão a do linha o rato o largato não é para comer qualquer espécie nem largato não é para comer veja bem muitas pessoas como largato o jeco o largato da areia a lagartixa a topeira eu digo muita gente como nos atuais de acordo com a lei não seria certo mas nós vamos ver outras coisas já já e lembrando que tanto os islâmicos como os judeus rabínicos ou pertencente ao judaísmo as pessoas elas seguem essa lei aqui tá vamos lá então o jeco largato da areia a lagartixa a lesma e a topeira não é para comer é imundo esses voos serão imundos dentro de todos os animais que se arrastam pelo chão qualquer que os tocar estando eles mortos será imundo até a tarde o texto é longo tem 47 versículos já estamos no 32 todo objeto sobre o qual cair algum desses animais estando mortos será imundo até se cair pedaço desses animais mortos dentro da comida não é para comer nada seja o vaso de madeira ou veste ou pele ou saco qualquer instrumento que se faz alguma obra será mentido nas águas será imundo até a tarde até se fizer algum objeto olha só todo o vaso de barro em que cair algum deles tudo o que houver nele será imundo e o vaso quebrariza para quebrar até o vaso se cair algum daqueles animais imundo era no caso todo animal preparado com água desse vaso será imunda e toda bebida que se pode beber depositado nesse vaso será imunda todo objeto sobre o qual cair algum desses cadáveres será imundo o forno e o vaso de barro serão quebrantados quebrantados não quebrados imundos são portanto vós serão imundos porém a fonte ou a cisterna que contenha água será limpa mas quem tocar no cadáver será imundo se dos cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que há de se semear essa será ou esta será limpa mas se for deitada a água sobre a semente e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela essa será com toda certeza imunda se morrer algum dos animais destinados a vossa alimentação quem tocar no seu cadáveres será imundo até a tarde você pode comer um determinado animal comia e ele nesse meio tempo fosse tocado o seu cadáver ele morto ali seria imundo quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde quem transportar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde toda criatura que se arrasta sobre a terra será abobinação não se comerá tudo que anda sobre o ventre tudo que anda sobre quatro pés ou que tem mais pés toda criatura que se arrasta sobre a terra isso está falando de cobra possivelmente serpente não comereis são abobinação não fareis as vossas almas acho que eu já é exato não façais as vossas almas almas abomináveis ou não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta nem com elas vós contaminareis para não ser desimundos eu sou o seu vosso Deus consagrai-vos e sede santo porque eu sou santo não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra eu sou o senhor que vos fiz subir da terra do Egito para eu ser o vosso Deus portanto sede santo porque eu sou santo aquela expressão que aparece muito lá no novo testamento já era falada desde o velho essa é a lei referente aos animais e às aves e todos os seres viventes que se movem nas águas e de todos que se arrastam sobre a terra para que possais distinguir entre o mundo e o limpo entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer Deuteronômio 14 capítulo já dissemos 14 versículo 1 até o 21 fala também dos animais vamos lá lermos vós sois filhos do senhor vosso Deus não fareis incisão alguma no vosso corpo nem rapareis o cabelo e honra de algum morto aqui está falando tatuagem está falando de fazer algum sacrifício pelo morto vai chegar já já dos animais pois sois povo santo o senhor vosso Deus o senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para que lhes serdes o seu povo próprio nenhuma abominação comereis esses são os animais que comereis o boi a ovelha a cabra todo animal que tem unhas fendidas que tem a unha dividida em duas que rumina esse comereis agora aqueles que são veganos que acham que o homem deve comer só vegetal olha pode comer o boi pode comer a ovelha pode comer a cabra de acordo com a lei já podia o veado a gazela a corça a cabra montês o antílope o búfala seria a búfala mas é o búfalo e o gamo todo animal que tenha unhas fendidas que tenha unhas divididas em duas que rumina esse comereis todavia dos que somente rumino ou que tenha unha fendida esses não comereis o cabelo como já falamos a lebre o coelho porque ruminam mas não tenha unha fendida são imundos para vós o porco que tem unha fendida mas não rumina será imundo para vós desse não comereis a carne nem tocareis no seu cadáver os animais os animais que vivem na água podereis comer todos que tem barbatana e escamas mas tudo que não tiver barbatanas e nem escamas não comerei será imundo para vós toda ave limpa comereis porém essas são as que não comereis a águia o aquele bão toço o tozo o chô frango o açor o falcão e o miliano de qualquer espécie todo o corvo segundo a sua espécie avestruz a coruja a gaviota o gavião qualquer espécie o mocho o corvo marinho o corujão a gralha o pelicano o adulto a cegonha a garça qualquer espécie a polpa e o morcego também todo inseto que voa você será imundo não se comerá toda ave limpa comereis e o versículo 21 não comereis nenhum animal que morreu por si que acabou morrendo sem um homem matar nesse sentido podereis dá-lo ao estrangeiro que mora nas vossas cidades pode até dar para os outros mas não é para comer ou vendê-lo ao estrangeiro mas vós sois povo santo ao senhor vosso deus não cozinhareis um cabrito um cabrito no cabrito não dá nenhum cabrito no leite da sua mãe é o mandamento não era para se proceder dessa forma agora agora vamos ao novo testamento primeiro uma passagem bastante forte do próprio Cristo com relação quase isto falava de outras coisas também dava a entender no contexto que Jesus disse no entanto também dá para nós fazermos essa reflexão acerca dos animais puros e impuros vamos a São Mateus capítulo 12 versículo 35 homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mal mal coisa do seu tesouro ou do mal tesouro tira coisas más remetendo com São Marcos capítulo 7 versículo 20 que diz e dizia no caso Jesus o que sai do homem é o que contamina pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as prostituições os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a lascivia a inveja a blasfema a soberba e a loucura todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem então Jesus fala sobre a questão do coração que aquele que tiver um bom coração vai extrair coisas boas e aquele que não tem um bom coração sai ou extrai coisas más assim o que pode contaminar o homem é o que sai o que sai de ruim porque o que sai de bom não é contaminável dando a entender principalmente em São Marcos 720 que o que é ingerido não contamina é o que sai no contexto do que está sendo falado aqui de tradição dos anciãos não é isso que a gente pode interpretar mas fazendo alusão que nós falamos há pouco sobre os animais impuros impuros dá a entender bom isso ainda é muito pouco do que nós podemos falar tem uma passagem que é muito mais forte mas antes de chegar a essa passagem eu quero ler uma outra que está também no Novo Testamento agora já Paulo falando aos Romanos capítulo 14 versículo 2 que fala sobre a tolerância com os fracos na fé um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco como legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come pois Deus o recebeu por seu o que que Paulo está falando aqui se um crê que tudo pode comer o outro crê que ele não pode então o que quer dizer que pode comer inclusive aqueles ditos animais impuros o porco vamos a passagem agora já já vou fazer um comentário mais forte contudente atos dos apóstolos uma passagem até conhecida que Deus fala com Pedro para pregar para o centurião Cornélio e a visão que Pedro tem é exatamente uma visão que falava de animais vamos ver atos dos apóstolos capítulo 10 versículo 9 que nos diz no dia seguinte somente são poucos que tem no lençol havia de todos os animais quadrúpedes répteis da terra que era proibido que nós lemos lá na lei e aves do céu também as aves eram proibidas foi-lhe dirigida uma voz a Pedro levanta-te Pedro mata e come mas Pedro disse de modo nenhum senhor nunca comi coisa alguma e imunda veja imunda que a lei não permitia o senhor pela segunda vez o avós pela segunda vez lhe disse não faças tu comum ao que Deus purificou e isso aconteceu três vezes então o vaso tornou a recolher-se no céu estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera os homens enviados por Cornélio pararam a porta perguntando pela casa de Simão chamando perguntaram se Simão que tinha o sobrenome Pedro se morava ali pensando Pedro naquela visão disse o espírito Simão tem três homens que te procuram levanta desce e vai com eles não duvidando pois eu os enviei e foi Pedro e na sequência do próprio capítulo ele vai lá e prega para Cornélio aqui Pedro teve uma visão de animais puros e impuros e Deus dizendo que não tem mais em comer aquilo que eu purifiquei só que é uma visão com obviamente um simbolismo com relação a conversão de Cornélio que era um olho de bem centurião da corte chamada italiana portanto era um gentil que carecia de salvação que Deus queria salvar porque ele era um homem de bem dava esmolas e também era uma pessoa temente a Deus e Pedro possivelmente não era pregador dos gentios ou não queria pregar para os gentios principalmente para esses italianos tinha certo receio e o Senhor mandou nós temos o simbolismo dessa passagem dessa visão mas podemos interpretar que nessa passagem está liberado comer praticamente tudo porque não tornes imundo aquilo que o Senhor purificou o que o Senhor purificou quadrúpedes répteis e aves aí sobre a questão do próprio porco o porco não é um quadrúpede o que que lá a lei diz acerca do porco vamos ver a lei vai falar de possivelmente quadrúpede porque ele tem quatro patos e que tem a unha fendida não é para comer nem o porco nem o camelo nem a lebre e nem um coelho e a passagem é clara que Deus tornou puro aquilo que era impuro muitos vão alegar olha não é para comer o porco porque Jesus mandou aqueles espíritos imundos naqueles porcos eles se precipitaram e morreram todos então além de ser imundo o porco é diabólico tem religião que pensa assim uma delas é adventista do sétimo dia vamos ler a passagem para encerrar essa questão que acontece isso e os porcos vão para uma manada aliás os porcos se matam e os espíritos é que teriam ido para essa manada de porcos são são mateus oito trinta e dois vamos até ler os versículos anteriores o trinta ora andava pastando não distante deles uma manada de porcos os demônios lhe rogaram dizendo se nos expulsa nos permite que entremos naquele porco naquela manada de porcos ele lhes disse Jesus e saindo eles os espíritos imundos se introduziram na manada de porcos e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas e os porqueiros fugiram e chegando a cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados aí Jesus teve que sair da cidade Jesus deixou aqueles espíritos ir pra lá e aí que tem aquela expressão espírito de porco adivinha isso aí também além do chiqueiro da sujeira da imundícia que é o porco a porcaria mas contudo também por conta da questão dos espíritos imunos estar lá foi uma solicitação que Jesus não quis nem saber de papo de diálogo com os espíritos imunos bem satanás e fez o que eles queriam entre aspas porque os porcos eram considerados imundos Jesus estava sob a lei naquele período era um judeu então tinha essa configuração só que na igreja primitiva como já lemos e Pedro ali parece que foi permitido depois com outra passagem de Paulo que diz que cada um pode comer o que quiser e não é para julgar aquele que não se condena a si mesmo porque bendito é aquele que faz alguma coisa e não se reprova daquele que faço porque a gente pode pensar acerca eu posso falar precisamente do porco em outra oportunidade nesse vídeo eu visei trazer a lei da imundícia entre aspas os animais imundos e puros e comentar no novo testamento se isso é válido dá para perceber claramente que não é válido a não ser o sufocar a carne e o comer sangue que isso na igreja primitiva era vedado não temos nenhuma passagem no novo testamento que veda comer animais ah Pedro dizia que era imundo mas o senhor convenceu a ele que não era imundo é bastante claro nessa passagem